O Eita tá jogando bem ruim, ainda não joguei, vai ser a primeira partida agora Mano, ó adivinha os times que fofe Joguei minha primeira partida a um V3 E caiu no meu time o Sexo Gost... o Sexo Docinho E o Okta Ah, caiu caralho aleatório, mano, caiu o Sexo Docinho, velho Caralho Eitir, Okta, Sexo Gostoso Meu parceiro, Sexo Gostoso, tá? Por isso que ele tem essa cara de Tofurya Ô, não tem servidor no SA, né? Deve ser servidor NA essa porra, né? É muito lagado ou nem? Eu digo que não tem SA porque eu não tenho nem português no jogo Dá ready? Eu já dei... Ah, tem que dar ready aqui também? Não, já dei ready, cara! É o Okta que tem que dar ready A tomar no cu, ainda me chama de mula, velho Eiti, Okta, Sexo Docinho Exatamente, é nóis do Junto Está stand-by, mano! Vamos, Okta, caralho! Porra! Isso, Okta, vambora, parceiro Não, mas tá de boa É, depende do, do... Tipo... De como é que tá o hitmark do jogo, né, velho? Tipo Texas, por exemplo Eu não tô conseguindo mais jogar Texas, tá ligado? Muito lagado, mano Panderista, você mentiu pra mim Tá lagado, Panderista Ai, que alto, mano No modo treino não tinha essa bagunça toda, tá, né? Um milhão de skills explodindo na tela, tá, né? Ah, eu vou com o Sexo, mano Vamos, Sexo, vamos, Sexo Eu tô com tudo, Sexo Chega aí, galera Chega aí, galera Não, Sexo Vem pra cá, Sexo, caralho Não, pa... Dribulamos o Sexo, mano Dribulamos Vem pra cá, Sexo, porra O cara com medo do caos, galera Não tem que ter medo não, porra Os inimigos é que tem que ter medo de nós, caralho Vai se fuder Mentalidade de perdedor não tá no meu time, não, hein, velho Eu peguei a porra da... 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 da skill da outra aqui, velho Deixa eu pegar essa merda aqui, velho Eu quero minha skill padrão Opa, minha skill padrão Já apertei sem querer minha skill Vou tomar um shieldzinho aqui, mano Tomar o outro shield também Ó o corno vindo pra cá, ó Ó o corno vindo pra cá Coloca o meu cu daquele corno Vem, seu merda Cadê o merda? Cadê o merdão? Cadê ele? Ah, puta que pariu já, velho Ah, se fuder É, o bicho é ligeiro, rapaz Ô, sexo, cadê o Okta? Tá lá longe o Okta, mano Ah, safe já é aqui onde a gente tá? Deixa eu dizer que isso aqui é com... não é com um bote, não? Kusadeka Kusadeka Mada da Luta aqui, filha da puta Luta comigo, seu porra Baixou o jogo hoje, caralho Eu também F Calma cimento, meu brother Tô com tu, caralho Porra, meu sexo aqui trolando, velho Deixa eu pegar... Mano, deixa eu pegar a minha bomba Não, eu quero minha skill padrão primeiro Depois eu pego a bomba Deixa aquele card lá pro cimento, lá Que aí, meu partidão? Tudo bem? Tá tudo bem, Osan Tá tudo bem, Osan Fazer carinho no cu Carinho no cu do Osan Carinho no cu E o sexo tá lá, fazendo carinho no cu do bicho também Ah, tamo junto, meu patrão Ih, peguei o bagulho de revive, mano Ó o dub aí, mano Vem, seu otário Ih, não tem mais Mama Pega no meu grelho e mama Vai ficar caidinho no chão Perdeu, botei errado Cadê? Matei ela? Carrega essa porra Carrega essa porra Carrega essa porra Carrega essa porra Carrega essa piranha, velho Caralho, desapareceu, tio Carrega essa porra Que lá, era ele? Ah, acabou Ah, eu não gostei de finalizar ninguém, velho Você acha que eu não te vi não, ô bundão? Caralho, que bagunça gostosa, mano Vem então, seu merdão, vem então, seu merdão Tá achando que quebrindo, embora é gai, tá, pá Eita, porra, tô morrendo Sexo, sexo Me ajuda, sexo Ah, sexo, ele ficou enorme Acerta o cu dela, sexo Ih, eu não consigo Quero, quero, a minha aqui Aumenta ela, boa Mamá Não, não, finaliza, finaliza Vai, Zap, Zap Caralho, ele tinha tudo isso em cartão de level up, mano A porra Caralho, ele tinha tudo isso, mano Tem mais ali Eu não posso usar mais nada Por que que eu não posso usar mais nada Sai essa porra aqui, não quero essa merda não Ih, eu peguei uma mochila maior Foi isso mesmo Eu não quero essa porra Calma aí, cimento, meu cumpadi Como é que eu, como é que eu dou up mesmo? Tem que clicar na carta, né? É Como é que eu saio dessa porra? O que é o cimento aqui? É, meu sexo, é meu brother Vamos, sexo, caralho Sexo, eu vou morrer Sexo, eu tô morrendo Sexo Uh, uh, deixa eu sair daqui, mano Puta merda, eu morri Sexo Sexo, sexo, o Deku tá me embunilando Ah, o sexo morreu também, velho Caralho, até caiu meu bagulho, velho Tão vendo o Vengeance for Pride O Purple Haze e o Gonzo Grande Gonzo Deixa eu ver o Next Player aqui, velho Esse aqui é o Luke O Fire e o Rescaim Finalizado Beijando a lona Game set Mano, tipo, lá pra uma primeira partida Foi tranquilo, pô Como é que eu faço pra ver em que posição que eu fiquei? Hein? Não aparece? Valeu, Rick, abriu Obrigado pelos 25, meu lindo Total Total score Ah, a mais Por que a mais? Você vê que eu joguei muito? Falta de mim Faz sério de Dragon Quest 8, não você se lembra? Pô, Rick, eu nunca trouxe nenhum Dragon Quest, né, mano? Eu até pensei em trazer o Dai Que saiu agora Se pode rolar ele Obrigado, meu amor Ficou de 4? Verdade Fiquei de 4 mesmo Pô, é a primeira vez que eu tô jogando essa porra, né, gente? Como é que faz pra tu ver quantas kills eu peguei? Ih, eu fiquei top 1 de dano? Ah, o time que ganhou não ficou, velho Ah, fala dele Caçador de kill, mano Selvagem Ô, como é que... Mas porque eu fiquei... Eu terminei de 4 porque eu tava com sexo no time, né? Se não, não Ô, como é que faz... Você matou o 4 Ele mostra no histórico no final O KO X4 Ah Aqui, ó O KO X4 Fala, pô Fala Ganhei 500 de ouro O Pai mais 500 de ouro E ganhei Gallery Peace Thread Mais uma moeda O Pai por nível 4